E já que nós estamos falando, gente, na Polícia Rodoviária Federal, a gente fala agora de um caso muito bacana, não um caso em si, viu, gente? A gente gostaria que isso não tivesse acontecido, mas a atitude desses policiais rodoviários federais que ajudaram a salvar uma criança, Alfredo Neto. Bom dia novamente pra você. Olá, bom dia novamente, Ana. Ana, heroicamente chama atenção por conta da situação, nós que vemos aqui direto notícias de crianças que acabam deixando seus pais em luto por conta da perda precoce. Ontem, uma mãe desesperada por conta da sua filha, um bebê de um ano e oito meses, estar ali sem respirar após algum motivo que não foi explicado. Ela chegou desesperada com essa criança nos braços. Os policiais rodoviários federais estavam na base, no quilômetro 23, ali próximo à antiga Fazenda Rodeio, fazendo a fiscalização dos carros que passavam pelo local. Os agentes estavam fiscalizando um veículo, quando essa mulher desceu de um veículo, desesperada, pedindo por socorro, porque a bebê estava sem respirar. Rapidamente, esses policiais começaram a fazer as manobras de reichem, que é aquela manobra de fazer ali a criança voltar a ter os sinais vitais, aonde eles lograram o êxito ao perceber que a criança voltou a respirar a ter sinais vitais. Os mesmos colocaram mãe e filha dentro da viatura da PRF e deslocaram com urgência para Três Lagoas, aonde a criança deu entrada no hospital auxiliadora. Assim que foi divulgado a notícia, Ana, a gente teve acesso ao vídeo, a qual os policiais usam para poder fazer ali a garantia da fiscalização, para garantir que a pessoa que está sendo fiscalizada está sendo respeitada. E nesse vídeo mostra os momentos de aflição dessa mãe e de profissionalismo desses policiais rodoviários federais, que calmamente conseguiram fazer ali o controle da situação e fazer as manobras de reichem para poder manter os sinais vitais. Antônio Luiz, poder colocar para a gente o vídeo, aonde a gente consegue observar e escutar também, para quem está nos acompanhando, o desespero dessa mãe é de chamar a atenção. Antônio Luiz, poder colocar para a pessoa que está nos acompanhando, o desespero dessa mãe é de chamar a atenção. E meses atrás, a polícia militar também conseguiu ressuscitar, reanimar um bebê aqui na área central de Três Lagoas, que teria ficado sem respirar também por alguns minutos, por conta de engasgar com leite materno. E chama a atenção a intervenção desses policiais em situações como essa, a qual, heroicamente, consegue trazer resultados virtuosos nessas situações, a qual é aflitante para quem se encontra. Às vezes, no nervosismo, as pessoas não conseguem fazer uma manobra ali, uma virada do bebê, bater nas costas, para que o bebê consiga colocar para fora aquele leite que está engasgado nas vias respiratórias. E nessa situação, o treinamento, a manobra feita para poder manter viva as informações de treinamento, para que esses policiais, esses agentes da segurança pública, consigam prestar um serviço digno para a sociedade é bastante valoroso. E fica aí, Ana, essa participação policial que vale mais do que qualquer outra a ser trazida para ser informada para a sociedade, que é esse ato heróico aí, dessa bebezinha de um ano e oito meses, que conseguiu se manter viva com essas manobras feitas pelos policiais rodoviários federais no dia de ontem, Ana.